A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, acionou a polícia legislativa para investigar um suposto atentado que teria ocorrido durante o último fim de semana. Ela diz ter acordado na madrugada de sábado para domingo no chão do apartamento em que mora com cinco fraturas no rosto e uma na costela. A deputada publicou as fotos dos hematomas e das fraturas nas redes sociais nesta quinta-feira. Ela afirma não se lembrar do momento das agressões e que a última memória que guarda é a de estar assistindo a uma série deitada sozinha no quarto. Ao acordar, a deputada teria pedido socorro ao marido, que é médico, e dormia num quarto ao lado do closet, onde ela afirma ter acordado. A polícia legislativa instaurou um inquérito para investigar as denúncias da deputada. Agora, os agentes devem periciar as câmeras de segurança do prédio funcional em que a deputada mora, em Brasília.